O crime foi nesse bar na rua Guaramirim, bairro São José Operário, em Santa Isabel do Oeste, saída para Salto do Lontra. Patrícia Pérez dos Santos, 33 anos, atendia no balcão, quando foi atingida por um tiro no peito. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui no local no momento do crime, perto das 6 horas da tarde, uma mulher chegou em companhia de um homem e pediu por outro que estava no interior do estabelecimento. O homem que estava lá dentro fugiu para os fundos, mas a mulher pegou uma arma e atirou por duas vezes ainda do lado de fora e outras duas no interior do estabelecimento, quando acabou atingindo a vítima, que acabou morrendo no local. A suspeita fugiu em um carro vermelho. De acordo com a proprietária do bar, Patrícia era de Cascavel e trabalhava no lugar há cerca de um ano. Após o trabalho da perícia, o corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A polícia fez buscas na região, mas até agora a autora do crime não foi localizada.